No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, uma bomba, Grêmio faz proposta para Abubacar, exatamente, o camaronês Abubacar também está na mira do Grêmio, centroavante que teve proposta do Grêmio e de outros clubes e se interessou mais pela proposta do Grêmio. Vamos falar sobre ele, vamos mostrar inclusive a matéria que saiu lá na Turquia sobre esta informação, mas antes quero lembrar para vocês aí da aposta ganha, vai lá e te cadastra na aposta ganha, que tu vai fortalecer demais aqui o canal, lembrando que tu ganha 5 reais, mano, te cadastrou lá, tu já ganha 5 pila de barbada, entrou lá, te cadastrou, 5 reais é teu e a primeira aposta é grátis, então não tem porque tu não te cadastrar, tu vai estar me ajudando. E vai estar te ajudando também, beleza? Bora lá ver então como foi essa entrevista, essa matéria, lembrando que eu vou colocar a matéria traduzida com inteligência artificial, vai estar dublado com inteligência artificial, obviamente lá fora essa matéria é turca, não tem como entender a língua deles, então a gente vai ouvir com tradução, pode ter alguma coisa estranha, diferente, da tradução do vídeo original, mas a inteligência artificial conseguiu colocar no mais próximo possível e vamos ouvir agora, bora! Bora lá, então foi! Há um desenvolvimento em relação a Abubacar, 3 Abubacar disse que queria ir, mas sempre diz de forma diferente, ele tem um gerente e um advogado diferentes, existem ofertas para ele, existem ofertas claras de 3 equipes, mas o mais grave é que hoje vamos anunciar pela primeira vez um nome que chegou ao clube bestaxe, clube brasileiro Jeremio. Jeremio, é o Grêmio, tá? Só saiu errado. Três clubes interessados e a surpresa deles é que o clube que está mais próximo é o Grêmio. O Grêmio... Diz quem se Jeremio... Ninguém diz Jeremias, o clube Jeremio estava interessado em Abubacar. Você dirá que os brasileiros também ganham 3 milhões de euros aqui. Se você perguntar, eles têm esse dinheiro, eles dão isso, agora a Liga Brasileira também mudou. Os formatos mudaram, os clubes ficaram mais fortes. Tirar bons jogadores de lá não é tão acessível como costumava ser. O Clube Grêmio também faz esta oferta ao Bestas Bestas está atualmente avaliando isso Besiktas é o time que está hoje O Abubacar Então estão analisando essa proposta do Grêmio Para ter o jogador Abubacar, Camarones E a informação é de que essa proposta do Grêmio Foi a mais, a que chamou mais a atenção do jogador Pelo projeto e tudo mais Então a empresa turca divulgou essa informação Não estariam divulgando se fosse um mentira ou clickbait Como falam, mostrei a fonte para vocês Porque muita gente chega aqui e pergunta Ah, mas não tem fonte Ah, mas clickbait está aí, mano Mostrei a fonte A notícia foi compartilhada então pelo perfil Haber Kartali Águia Notícias no Twitter E espalhada então agora na internet Sobre essa grande informação que foi veiculado lá na Turquia O jornalista Fatih Dogan confirmou então na TV turca Sobre o interesse do Grêmio O Abubacar é natural de Garoa em Camarões E ele jogou três Copas do Mundo 2010, 2014 e 2024 E ajudou na conquista da Copa Africana das Nações de 2017 Na atual temporada pelo Besiktas são 11 gols e 3 assistência em apenas 22 partidas Ele tem três passagens pelo Clube Turco E em todas balançou as redes em diversas oportunidades O contrato com o Besiktas vai até 2025 E a negociação é tratada nos bastidores da Arena como complexa Assim como as outras também, né? Antes o Abubacar jogou no Contum Sports de Camarões No Valencines e no Leoriente da França No Porto de Portugal Onde ele teve, eu acho que o seu maior O seu auge da sua carreira foi por lá E também no Al Nasser da Arábia Saudita, né? O Al Nasser, que é o time do Cristiano Ronaldo Então Abubacar agora, de fato, está com uma proposta na mesa do Grêmio E aí, te interessa Abubacar? Será que vem? Será que vem? Então foi compartilhado pelo perfil Haber Kartal E também foi compartilhado aí pela mídia lá da Turquia também Na televisão, o TRT Sport e o Fatih Dogan Que é o jornalista que trouxe essa informação Abubacar na mira do Grêmio, proposta na mesa E o jogador tem interesse, tá? Lembrando dos valores Ele falou ali do valor do Abubacar, né? 3 milhões e meio de euros Acho que foi isso que ele quis dizer Acho que foi isso que ele falou, né? Deixa eu só confirmar aqui o valor Porque ele trouxe essa informação Dos valores Ó, o jogador tem um salário na faixa de 16 milhões de reais, né? Convertido Por temporada O equivalente a 1 milhão e 340 mil Por mês Por mês Só que ele trouxe Pelo menos pela tradução ali Deu pra ouvir que teria que o Grêmio desembolsar 3 milhões e meio de euros Pelo que eu entendi Foi isso, tá? Se vocês entenderam outra coisa Podem falar aí também Mas O Grêmio teria que pagar Né? Pra ter o jogador Até porque ele tem um contrato Lá no Besiktas Até o final de 2025 É difícil Muito difícil de trazer o jogador Mas O Grêmio Quer O Grêmio colocou a proposta na mesa Beleza? Então é isso aí Deixa o teu like Se inscreve no canal E comenta o que tu acha aí Sobre A buba caro jogar no Grêmio